O projeto Resgatando com os Punhos vai disponibilizar aulas gratuitas de boxe para toda a população de São Vicente. A idade mínima é de 8 anos e não tem idade máxima. Quem vai falar para a gente como vai funcionar esse projeto é a Cidinha Oliveira. Ela é presidente da Federação de Boxe do Estado de São Paulo. Cidinha, você que é a maior incentivadora do esporte na cidade, conseguiu todos esses equipamentos, o espaço, conta para a gente. É, realmente, a Federação de Boxe do Estado de São Paulo tem parceria com a Prefeitura Municipal de São Vicente e a Secretaria de Esportes e Lazer. Esse material cedido para a parceria é legado olímpico. É material de primeira linha e todos que forem usar vão se beneficiar disso. Como é que se inscreve? Ah, é simples. É no local, aqui, na rua 15 de novembro, 805 Catiapuã, só que é pertinho do centro, né? É só trazer a documentação, que se for menor a autorização dos pais ou o responsável e atestado médico. O horário das aulas, quando começa? Ah, sim. Serão nos três períodos, manhã, tarde e noite. E informações maiores aqui no local. Ótimo. Muito obrigada pelas informações. E, é claro, quem não poderia deixar de estar presente no dia de hoje, Carlinhos Furacão, que leva o nome desse CT. Fala pra gente, um orgulho fazer parte disso, campeão mundial do peso pena. É, eu acho que não tem preço, né? Não tem preço, não tem como mencionar essa felicidade aí que eu estou sentindo hoje. Em ter mais um projeto aqui em São Vicente, especialmente aqui no centro, né? Que temos lá no Maitá e agora em São Vicente. Com certeza, isso é fruto de um grande trabalho que a gente vem fazendo, uma grande responsabilidade que nós vamos dar conta com fé em Deus. Muito obrigada e parabéns. Então, vale lembrar então que o CT Carlinhos Furacão fica na rua 15 de novembro, número 805, no Catiapuã, em São Vicente. Pra se inscrever, é só vir até aqui. E o Anifrucaua para a Santa Cecília TV. E aí E aí Obrigado.